Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marden Moura, para junto com você respondermos a essa questão magnífica de filosofia, quero chamar sua atenção porque essa questão, ela traz uma pegadinha muito, muito minuciosa e que nós precisamos ter cuidado acerca de como essas questões são formuladas. Acompanhe a leitura do texto proposto comigo. Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou o nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Esse texto, ele é um texto de um filósofo, sociólogo, tá? Chamado Acosta, que naturalmente é um sociólogo e um filósofo inclinado para o marxismo. E se você notar bem, você perceberá que a tendência que o texto nos passa é ligado ao materialismo dialético de Karl Marx. Lembremos-nos que o materialismo dialético, ele é a inversão da dialética hegeliana. O que a dialética hegeliana dizia? Segundo Hegel, eram as nossas ideias que determinavam aquilo que existe no mundo. O que é que o Marx faz? Ele inverte essa dialética hegeliana, dizendo agora que é o mundo natural que determina as nossas ideias. Isto é, o mundo material, o mundo físico, é que vai determinar aquilo que nós pensamos e, portanto, o nosso modo de convivência, o nosso modo de nos realizar nesse próprio mundo material. Então, pouco a pouco nós somos inclinados ao olharmos para as opções que nos são dadas, de ligar radicalmente esse texto ao materialismo dialético. No entanto, e aí eu quero chamar sua atenção para isso, olhemos e percebamos a minúncia que o texto comando da questão tão importante, para nós chegarmos ao gabarito correto, ele nos lança. A relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Veja que a chamada da questão, o texto comando da questão, está se referindo a uma permanência que é refletida no texto de uma corrente filosófica que manifesta a relação entre ser humano e natureza. Opção A, relativismo cognitivo. Essa opção é uma opção que fala, fala ligada à epistemologia. Aquilo que nós vemos no texto não está necessariamente ligada à epistemologia, porque a epistemologia diz respeito apenas à teoria do conhecimento e não essa relação direta que existe, que o texto está ressaltando, entre o ser humano e a natureza, isto é, o mundo material. Então, essa opção, ela está errada. Opção B, materialismo dialético. E aqui, por aquilo que eu comentei no início do texto, no início da questão, você pode ser levado a querer marcar essa opção. No entanto, essa opção, ela também está incorreta. Mas, professor, por que ela está incorreta? E agora eu justifico para você. Olha só, Humboldt, ele morreu pouco tempo depois do Manifesto Comunista, e você deve lembrar que o Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels, era o lugar onde as principais ideias, principalmente acerca do materialismo histórico e do materialismo dialético, foram colocadas ao acesso do grande público. Ele morreu pouco tempo depois, onze anos depois. E aí, esse tempo não tinha sido tempo suficiente para essas ideias de Karl Marx viralizar-se no mundo afora. Aqui, o texto comando da questão está nos pedindo a ideia que estava sendo refletida no texto. E essa ideia, ela é uma ideia permanente. Ela não é uma ideia que virá a se consolidar, mas uma ideia já está consolidada. Então, por causa de uma coisa chamada temporalidade, que o Exame Nacional do Ensino Médio cobra, essa opção, ela está errada. Opção C, racionalismo cartesiano. E, para sua surpresa, essa é a resposta correta. Lembrem-se que Descartes, ele tinha uma célebre frase, o homem é senhor e mestre da natureza. E, como senhor e mestre da natureza, ele pode, a seu bel prazer, transformar, explorar. Ele está condenado a aproveitar esses recursos naturais que existem. Por quê? Porque ele é senhor desses recursos. Então, essa ideia do racionalismo cartesiano, que perfaz, que completa toda a noção de cientificidade do ideal moderno, que depois vai ser combatido, no século XX, principalmente pelos teóricos da escola de Frankfurt, vão formar a consciência e vão trazer essa permanência da ideia de que o homem é senhor e mestre da natureza e, portanto, ele está condenado a aproveitar esses recursos naturais. Opção D, pluralismo epistemológico. Também não está em jogo na questão, como eu falei na opção A, essa ideia da epistemologia, que diz respeito apenas à teoria do conhecimento, ligada a um sujeito. E, por fim, opção E, existencialismo fenomenológico, que, se a gente fosse levar em consideração essa opção, nós teríamos que ligar essa opção ao existencialismo e a uma possível influência que esse existencialismo recebe da fenomenologia, que só poderia estar se referindo à filosofia de Sartre, o que não é o caso, segundo aquilo que o texto manifesta em sua contextualidade, ok? Espero que eu tenha te ajudado, bons estudos, e nós nos encontramos na próxima resolução. Abraço!